Música Vou começar com uma história que me envergonha um pouco. É uma história que, para mim, teve um significado grande, recente, mas que me envergonha, e que eu quero compartilhar com vocês. Nós fomos recentemente premiados. Existe um evento mundial de energia que se chama o Energy Transitions Award. São mais de 50 países reunidos, representantes, ministros, todas as grandes formadoras de opinião de energia. E lá eles fazem uma competição para as empresas mais inovadoras do setor de energia. Mais de 500 empresas concorreram e nós, salva de palmas, fomos um dos três finalistas. Uma empresa brasileira de tecnologia, poxa... Mas a história, lembrando, eu tive vergonha dela. Porque eu estava como vocês no final do evento, e aí houve uma reunião das maiores autoridades, etc. E o ministro de energia alemão se levantou para falar. E aí eu, brasileiro, vivendo a crise que a gente está aqui com o político, olhei, olha para a cara do sujeito, eu falei, esse cara vai gastar meu tempo. O cara levantou e, em 30 segundos, deu uma mensagem que eu não tinha absorvido. E talvez alguns de vocês não. Eu, como fundador, representante de uma empresa de energia verde, renovável, uma das três mais inovadoras do mundo, o cara levantou e falou o seguinte, pessoal, se nós queremos limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados, que é consenso, onde, a partir disso, a gente dispara processos irreversíveis, é simples, nós temos um orçamento de 800 gigatoneladas de CO2 a liberar para a atmosfera. Nos níveis atuais, isso representa 16 anos para acabar o mundo. Eu parei para pensar naquilo. Eu não tinha articulado aquilo dessa forma. Mas não só isso. Uma coisa que é mais brutalmente interessante, se você tem aqui nesse mapa, todas as fontes renováveis e fósseis, o petróleo é a menor delas. Para a gente estourar esse orçamento, pessoal, basta a gente queimar metade desse petróleo aqui. Não é uma questão de, ah, vamos esgotar, o mundo vai acabar quando o petróleo acabar. Não. Assim, a boa notícia é que os recursos naturais não vão acabar. A má notícia é que a gente acaba antes. Assim, isso precisa estar incorporado na nossa cabeça. E é isso. Quanto mais a gente está usando, no ritmo atual, é isso que está acontecendo. Metade do petróleo, a terra aquece. É tão simples quanto isso. E a gente já está vendo os eventos, as coisas que... A gente já está nesse limite de dois graus. E outra, assim, pedaço de vergonha que eu quero compartilhar com vocês. 75% da calota do Ártico já derreteu, gente. Quem é que não sabia disso? O que é que sabia disso aqui? 75%. Não é assim, a beiradinha derreteu, não. É 75%. Então, nós precisamos reagir. Então, eu estava lá sentado e tive esse acesso de vergonha, e vocês perguntam, ok, mas e daí? E daí o seguinte, eu percebi que nós estamos, de fato, vivendo, o evento é Energy Transition, estamos vivendo uma transição. Como toda transição, eu percebi que essa é um pouco mais única do que as outras do passado. Ela é difícil, como toda ela. Ela tem algo bastante peculiar, que é o planeta depende dela. E três, ela é coletiva. Eu vou tentar aprofundar um pouco nesses três conceitos. Primeiro, ela é difícil, ela envolve mudança de paradigma, como outras mudanças. Isso aqui são uma coleção de imagens que eu adoro usar, do Asimov, que achou isso no arquivo lá em Paris. São imagens, são visões do futuro a partir do passado. E mostrando a nossa dificuldade de prever paradigma, prever o futuro através da quebra de paradigmas. Então, vejam essa imagem, por exemplo, do meio, é fantástica. O rádio tinha acabado de ser descoberto. O rádio emite calor, o calor eu uso na lareira, fantástico. Eu boto o meu rádio e a minha usina nuclear na lareira. Ninguém pensa, vamos criar um reator, vamos centralizar, vamos fazer água quente. Máquinas voadoras era um sonho da coisa. Ninguém pensa em viagem intercontinental. Não, eu vou ali na esquina pegar o meu cunhaque. Eu hoje ando na esquina para pegar o meu cunhaque, eu vou voar para pegar o meu cunhaque. Ou seja, precisamos ter essa consciência. Estamos vivendo uma transição, e para isso precisamos quebrar paradigmas, e vamos ter que pensar diferente, sabendo que não somos bons nisso. Número um. Número dois. O planeta depende dessa transição. E aí vocês podem estar achando, poxa, será que é alarmismo e tal? A sensação é essa, a gente está indo para o abismo, e estamos assim, discutindo entre nós, por que a gente está indo para o abismo. Gente, o abismo está chegando, vamos estudar como parar o caminho para o abismo. Então tem um vídeo aqui de 10 segundos que eu quero compartilhar com vocês. A cena mais criticada no filme A Inconveniente Truth foi mostrando que a combinação de aumento do nível de avião e de chuva de aumento do nível de avião e de chuva e a gente disse, que uma exageração terrível. A huracan Siali se deslou para a cidade de Nova York na noite, deslou o centro do Centro de Trades do Mundo. Bem, agora é o momento que eu saio do palco e volto dizendo, mas nós temos a solução para salvar o mundo. E aí o mundo... Gente, realmente, o foco da apresentação não é isso, mas ela faz parte da história. Isso aqui é a fonte mais verde de energia que a humanidade pode produzir hoje. Pegada de carbono, emissão de CO2, geração de energia, está resolvido. Isso aqui que eu acabei de carregar, gente, em energia, seria o equivalente a 10 pellets de painéis solares tradicionais. Se a gente tem um projeto com uma empresa química mundial que quer levar isso para Bangladesh, tem um projeto chamado The Dunkey Project, ou jegue elétrico em português. Um burro carregado com 10 rolos desses seria o equivalente a 50 caminhões. Então, isso tem um poder transformador. Então, por conta dessas características, a gente está aqui, aqui em São Paulo, gente. Essa fachada, a maior fachada do mundo, com geração solar de próxima geração. Estamos falando de design, do conceito de energy everywhere. Não é só energia na tomada. Eu quero energia aqui, perto do museu da manhã, carregando meu celular, conversando com meu amigo. Eu quero ir lá na fachada da Natura, por exemplo. E bonito, e bonito. Tem que ser bonito, tem que ser uma coisa que a gente olha e se orgulha, enche o peito, faz parte da vida. Não é só energia, não é só elétron. E leve. Então, com isso, eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido da nossa visão. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Então, a Sunil, na nossa visão, é um excelente exemplo de bicor. É uma empresa, inclusive, onde o maior acionista é um centro de pesquisa, a maior parte, mais da metade dos dividendos é retornado. O centro de pesquisa que foi, por sua vez, criado por um grupo de venture capital brasileiro, chamado FirCapital, que obviamente contou com o apoio do governo brasileiro, o governo de Minas, etc. Ou seja, é uma reunião de grupos do bem. Mas a pergunta é o seguinte, ok, Tiago, mas você falou que essa é a solução do mundo. Não, não é. Essa que é o grande insight. Está faltando algo. Tem tecnologia? Tem. Tem governo? Tem lei? Tem regulamentação? O que é que está faltando, gente? Uma visão dessa, por exemplo, isso é um projeto real, a gente está fazendo isso com um arquiteto da NASA, que desenvolveu estruturas que coletam água da atmosfera, mas só faz água. E se a gente levar energia, conectividade, internet, uma geladeira para guardar remédio, educação, o que está faltando para isso aqui acontecer? Porque, gente, está aqui, carrega um burro com isso aqui, leva lá. O governo quer, dinheiro não falta. Gente, está faltando nós. Somos nós. E eu faria assim, não são os consumidores aspiracionais, não vamos terceirizar, somos nós, cada um de vocês aqui. Essa conscientização que está faltando, essa mudança de paradigma, essa transição energética, ela é difícil, o planeta depende dela, mas o principal, ela é coletiva. Não é que nem a internet, que se metade do mundo ficar usando máquina datilográfica, a outra metade e meio, tudo funciona, não. Aqui é o seguinte, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Era esse o recado que eu queria deixar com vocês, de que isso é uma coisa de rede e que a responsabilidade é nossa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto